Ei, meninas, venham ver. Nossos amigos estão aqui. Estão lá? Legal, vamos nos divertir. Com certeza. E qual vai ser a história de hoje? Vamos ter que esperar pra ver. Ei, crianças, querem ver a gente numa aventura nova? Sim! Nossa, nossos amigos adoram nossas aventuras. Vamos pra história. É claro que adoram e também gostam de todos os truques que a Bruxa Nilda faz. Crianças, digam uma coisa pra gente. Quem são suas amigas favoritas? As trigêmeas! Isso, as trigêmeas! Não saiam daí, porque tem muita diversão chegando. O que estamos esperando? Vamos começar. Tá bem. Um, dois, três, somos trigêmeas, sim. Três, dois, um, gostamos de brincar. Nós estamos sempre atrás de diversão. E o nosso lema é a curtição. Nós vivemos bem com as fadas e não ficamos chateadas. E é por isso que a alegria nos contagia a fé e cessar. Um, dois, três, nós vimos sem parar. Um, dois, três, nós vamos poder brincar. Um, dois, três, a bruxa vai chegar. Um, dois, três, a bruxa vai chegar. E assim vamos poder brincar. Um, dois, três, a mágica no ar. Vamos lá, o show vai começar. Astro Gêmeos, o Pequeno Polegar. Versão Brasileira Audio News. Ah, que coleção maravilhosa de esqueletos você tem, Ogre? Me fale tudo sobre eles. Aposto que comeu até o último pedacinho desse. Ah, e quem era esse? Já sei. É, não me fale, deixa eu adivinhar. É o Barba Negra, famoso pirata. Era o meu vizinho, o famoso doutor Frankenstein. Quando eu disse que queria ele para o jantar, ele veio correndo e até de gravata. Ele tinha um gosto horrível. Ora, ora, o que temos aqui? Mas não é estranho. Eu tinha certeza que você não gostava de comer enlatados. É claro que congelados são os meus favoritos. Eu ainda não comi carne de coruja. Eu aposto que deve ser boa. Já chega de falar de comida. Ogre, você e eu temos assuntos importantes para tratar. Dá uma olhada na minha bola de cristal mágica. Eu estou vendo três menininhas que parecem exatamente três ervelinhas numa vagem. Ou três pimentinhas, ou três grandes e suculentas amoras. Eu amo o bolo de amoras. Infelizmente, essas meninas são tão mais e travessas que eu acho que elas não vão ser do seu gosto. E a que vamos nós? E agora, pela primeiríssima vez, o lançamento de uma nave e de uma tábua de passar para a lua. Flores florescentes na blusa, que ideia legal. Quando vejo uma blusa toda branca, tenho vontade de desenhar nela. Que legal, mal posso esperar para desenhar uma também. Eu mal posso esperar para provar aquelas três menininhas. Então, você traz elas aqui, tá bom? Eu tenho que ter essas três na minha coleção. Falando nisso, é hora do almoço. Aquelas três gêmeas já enganaram a bruxa mais malvada do mundo. Por isso, não contem delas para o almoço tão cedo, Sr. Ogre. Nesse castelo, a gente tem uma regra que diz que quem entra aqui acaba como um prato do dia. E não permitimos exceções. E para sua informação, Bruxonilda, eu já teria comido você há muito tempo, se não fosse tão velha e fedorenta. Agora, nesse caso, terá um pouco de você mesmo. Tá bom, você venceu, você venceu. Ai, Sr. Toy, tudo bem, Bruxonilda, só me diga o que eu tenho que fazer para ter aquelas meninas nas minhas mãos. Não seja tímido, Ogre. Venha aqui, eu tenho um pequeno plano que vou contar para você. Eu acho que desta vez vão conseguir enganar aquelas três gêmeas levadas. Simplesmente não tem como elas saírem dessa. Oh, pequenas três gêmeas, peguei vocês. O que está aí? O que é isso? Surpresa! Olá, Bruxonilda. Gostaria de beber alguma coisa? Ou que tal tomar um longo e bom banho, hein? Não se esqueça de nos dizer se a temperatura da água está boa. Eu gosto de tomar banho, mas é muito bom e agradável. E a água está na temperatura perfeita. Talvez um pouco quente para uma bruxa velha. Que tipo de peça você vai pregar? É por isso que você está aqui? Pregar uma peça eu? Mas por que eu faria uma coisa dessas? Mas é assim que acontece. A gente faz arte e você prega uma peça. Fizemos por onde merecemos. Certo, somos travessas, então tem que pregar uma peça. Então querem que eu pregue mesmo uma peça? Eu posso chorar uma coisa, três gêmeas? Mas vocês não vão gostar nem um pouco da minha peça. Preparam-se, meninas, porque desta vez eu vou mandar vocês numa viagem para bem longe daqui, para o castelo de um ogre. Vocês nunca vão conseguir sair dessa história. Adeus, meninas. Acho que vocês não vão voltar. Ainda falta muito para a gente chegar em casa? Não se preocupe. Se a gente for por aqui, chegaremos em casa rapidinho. Se a gente soubesse onde nós estamos. Estamos perdidos. Quanto mais andamos, mais perdidos ficamos. A gente não quer mais ouvir nada de você, nem uma palavra. Por que eu nunca posso dizer nada? Porque você é o menor. Você é muito pequeno, pequeno polegar. Tem pés pequenos, braços pequenos e um cérebro pequeno de ervilha. Já chega. Só porque eu sou pequeno, vocês acham que não precisam de mim. Então entendem, não vou fazer mais nada. Acho que eu vi alguma coisa das árvores. Não, não. O que quer que seja, está vindo bem dali. Não, está vindo dali. Talvez a floresta seja assombrada. Talvez ela esteja cheia de fantasmas. Olá, pessoal. Onde estamos e quem são vocês? Pode me chamar de pequeno polegar. Esses são meus irmãos. São sete ao todo e a gente veio cortar linha para o meu pai doente. Já disse que estamos perdidos, mas eles não acreditam. Eu acho que a gente também está perdida. Que legal. Está quase escuro. Então por que a gente não procura um lugar para dormir? Tá, mas primeiro vamos comer alguma coisa. Boa ideia. Vamos, pessoal. Está tudo acontecendo como eu planejei. Ótimo, ótimo. Agora o que tem que fazer é mandar o seu servo Igor para a floresta. Oh, sim. Era isso mesmo que eu ia fazer. Igor, venha até aqui. Ele nunca vem quando eu chamo. Eu vou buscá-lo. Por que você não veio quando eu te chamei? O jantar vai ser mais tarde. Você vai para a floresta agora mesmo para pegar comida para o jantar. Mas está muito tarde. Eu nunca vou chegar lá na hora. Eu queria ir, mas você vai ter que me emprestar suas botas de sete léguas. Para quê? Você corre rápido. Mas eu vou correr mais rápido com as suas botas. Ninguém além de mim usou essas botas. Eu prefiro jogá-las para os crocodilos a dar elas para você. Agora vá. Ah. Um pouco para a esquerda. Vamos, empurre. A próxima vez que eu pegar você ouvindo música no trabalho, eu vou dá-la para o ogre. Vou dar uma lição nas trigémias. Não é por nada não, mas é a terceira vez que a gente passa por essa árvore. Bem, tem muita névoa aqui na floresta, mas se estiver certa, só pode estar acontecendo uma coisa. O árvore está seguindo a gente ou estamos perdidos, como eu tinha dito. Olha! Tem uma barraca bem ali com um cara vendendo sopa. Não pode ser. Não tem barracas de sopa na floresta. E está bem aqui, senhoras e senhores. Uma sopa bem quente e deliciosa. Sim, senhor. Nós temos sopas de todos os tipos aqui. Podem escolher. Sopas com bons ingredientes orgânicos. Igualzinho a sopinha da vovó. O que vão querer? Rabo de lagarto vegetariano ou uma sopa de lagarto com ervilha? Ou cozido ou extra? Ah, que gosto horrível. Eu não sei como eles conseguem comer isso vendo que tem um lagarto nadando na panela. Você sabe onde tem um lugar pra gente passar a noite hoje, vendedor de sopa? Que tal aqui mesmo? É uma... É uma... Boa ideia. Ainda não estou com sono. Eu também não, mas todo mundo já foi dormir? Se está todo mundo dormindo, é melhor a gente dormir também. A receita da sopa de lagarto da minha avó nunca falha. Já chega. Pode fechar a torneira. Não esquece. Não! Foi fácil para mim, Ogre. As trigêmeas nem desconfiaram. Eu estou procurando elas. Ei, Bruxa Nilda, veja só. Só tem uma aqui. Você me prometeu todas as três. Ah, aquelas pequenas trigêmeas nunca estão onde deviam estar e sempre me trazem problemas. Igor, volte para a floresta agora mesmo e me traga aquelas duas menininhas. E rápido que eu estou é com fome. Eu adoraria voltar na floresta para pegar as meninas para você, senhor Ogre. Mas eu já fiquei tempo demais aqui e tenho que voltar para minha casa. Eu quero comida. Eu quero comida. Eu quero comida. Já que está choramingando tanto por causa disso e o seu servo, Igor. Não vai ajudar a gente. Acho que eu mesma vou ter que voltar lá para pegar as meninas. Agora eu mesmo vou ter que fazer o jantar e eu não sei como. Talvez a gente possa ajudar. Claro, a gente vai te ajudar com o jantar. Como assim? Ah, sim. Que gentileza de vocês, minhas queridinhas. Eu estava indo para dentro do castelo. E por que vocês não vêm comigo? Senhor Ogre, eu estava pensando. Você está querendo comer a gente quando entrarmos no seu castelo? Ah, não. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu nem tenho ideia de como cozinhar menininhas. Mas eu também não encontraria uma panela grande o bastante para botar vocês dentro. Mas isso não é um caldeirão? O quê? Oh, não, não. Isso é um vaso de flores. Eu colho flores silvestres e boto elas aqui dentro todas as noites para preservá-las. Mas você está acendendo o fogo. Isso não se faz com as flores. É para mantê-las aquecidas. As flores não gostam do frio. Eu sempre acendo a noite. Vamos, rapazes. Temos que sair daqui logo. Se não fosse tolo o suficiente, para prender a cabeça no caldeirão, não teria feito essa enorme bagunça no castelo. Nós já vamos voltar. Eu não sei não, mas isso aqui é assombrado. Eu acho que tem alguém aqui dentro desse. Ah, são vocês. Eu pensei que fosse aquele chato do ogre. E a gente pensou que era a nossa irmã Ana, que estava presa dentro dessa armadura. É muito engraçado, não é? Olha só o que eu tenho. Canetas florescentes. Para que elas servem? A gente não tinha que fugir. A gente vai fugir usando elas. Ah, para com isso, Teresa. Não está na hora da gente ficar brincando. A gente tem que sair daqui. E eu estou com fome. Eu quero jantar. Eu estou pensando com a cabeça e não com o estômago. Eu sei que aquela malandra está por aqui em algum lugar. É melhor você desistir e aparecer agora, menina. Eu já peguei as suas outras duas irmãs. Você sabe o que eu vou te achar. Pode aparecer agora mesmo. Prometo que serei bonzinho. Ah, como resmunga. Ele deveria ter um hobby como cultivar vegetais ou outra coisa que fizesse ele se sentir muito melhor. Acho que esse símbolo significa que ninguém pode entrar aqui. Eu vou ver o que tem aqui dentro. Hum. Mas o que é isso? Não vale a pena acender o fogo para dois meninos magricelos. Ah, acho que eu prefiro comer essa madeira ou queimá-la. Ei, a nossa madeira a gente pegou. Não se preocupe, Ogri. Se aquelas trigêmeas conseguirem fugir daqui, tem um fosso cercando o castelo e com certeza serão pegas pelos crocodilos. Ah, aqueles crocodilos sempre acabam bem. Isso não é justo. Eu sou o único que deseja as trigêmeas. Você até pode pagar as contas, mas esqueceu de uma. Parece que a companhia de luz acabou de cortar a energia. Oh, não! Não pode ser! Doutor Frankstein, não! É o fantasma do meu vizinho, doutor Frankstein! Desculpa por eu ter te comido. Eu não pude evitar. Tá vendo? Eu queria mesmo uma pizza, mas ninguém me ensinou a fazer uma. Ogri bobo, você não tem que fazer pizza. É só telefonar que eles mandam pra casa. E aí, pessoal, me sigam. Eu achei uma saída pro castelo. Não, não! Não, não! Não!